E aí, quem foi o líder de vendas no Brasil em 2014? Gol ou Palio? Conheça quem foi o vencedor e os 10 carros mais vendidos no país. Não teve jeito. Um dia o líder cai. Depois de 27 anos de liderança, eu disse 27 anos, o Volkswagen Gol terminou 2014 em segundo lugar. O Fiat Palio assumiu o topo, com 183.744 unidades vendidas no Brasil. A diferença foi mínima, de apenas 378 carros. Líder de mercado há 13 anos, a Fiat jogou pesado para ultrapassar o gol. A briga beneficiou o consumidor, com promoções, descontos ou facilidades de pagamento. E também aos frotistas, pela vantagem da venda direta com preço reduzido em relação à tabela. Na segunda metade do ano, o Palio foi líder e conseguiu manter a primeira posição, mas sempre pressionado pelo gol. A picape Fiat Strada ficou em terceiro lugar, com 153.113 unidades vendidas. Em quarto, o Chevrolet Onyx. Em quinto, o Fiat Uno. O Hyundai HB20 saltou da nona posição em 2013 para a sexta posição em 2014. Ele foi seguido pelo Ford Fiesta. Em oitavo lugar, o Fiat Siena. Em nono, o Volkswagen Fox. E em décimo lugar, o Renault Sandero. Dos 10 carros mais vendidos em 2014, 4 foram da Fiat, 2 da Volkswagen e 1 da Chevrolet, Ford, Hyundai e Renault. A assessoria de imprensa nacional da Volkswagen se posicionou sobre o assunto em nota oficial. Disse ela, O Gol é um vencedor, tendo sido o preferido dos brasileiros por 27 anos consecutivos. O modelo foi escolhido em 2014 por 183.367 clientes, uma diferença de apenas 0,2% para o seu concorrente. Mas a verdade é que o Fiat Palio é o líder de 2014 e desbancou o carro da marca alemã. Confira a listagem completa dos 10 mais vendidos. Em primeiro, o Fiat Palio. Em segundo, Volkswagen Gol. Em terceiro, Fiat Strada. Em quarto, Chevrolet Onix. Em quinto, Fiat Uno. Em sexto, Hyundai HB20. Em sétimo, Ford Fiesta. Em oitavo, Fiat Siena. Em nono, Volkswagen Fox. E em décimo, Renault Sandero. Audi, Sherry e Mercedes são algumas marcas que terão fábricas no Brasil em 2015. Quem conta tudo é a repórter Camila Marcelo. Pois é, André. Além dos convencionais lançamentos, o ano de 2014 foi de estreia de montadoras no Brasil. A BMW, por exemplo, inaugurou a sua primeira fábrica no país. O local escolhido foi Araquari, no Norte Catarinense. Os modelos produzidos na planta são o Série 3 e o X1. Até o fim deste ano, espera incluir ainda os modelos X3, Série 1 e o Mini Countryman. Por enquanto, a fábrica não está em plena produção. Quando ela atingir 100% da atividade, a capacidade será de 32 mil veículos por ano. Mas o que pode se esperar de grande valia é a quantidade de peças que você vai ter à pronta entrega na montadora. Para nós, concessionários, vai facilitar, diminuir os nossos estoques de peças. Que a logística da BMW vai parar para cá, para o Ceará, em torno de, no máximo, sete dias corridos para uma peça chegar. E peças que, antigamente, você dizia, tem que esperar da Alemanha. Hoje, você vai poder, creio que em oito, nove meses, já ter uma quantidade de peças do Brasil que faça com que a gente ligue para a fábrica e peça a peça em sete dias. Um motor, um câmbio, peças de baixíssimo giro que chegam aqui na concessionária. A Cherry saiu na frente em 2014 e foi a primeira chinesa a ter fábrica no Brasil. E aqui comigo está o Paulo Paiva, da Cherry de Fortaleza, para falar um pouco o que isso vai trazer de diferente para o consumidor daqui de Fortaleza, também para o do Estado, né? Lógico, consequentemente. Então, Paulo, o que vai trazer de diferente? É o preço? Só as peças? O que vai ser? Bem, na condição do chinês, ele já tem um custo-benefício muito bom em relação aos demais. Então, o carro, a partir de ser nacional, ele tem uma segurança maior para o consumidor e o preço, como eu sempre friso a você, ele tem um custo-benefício muito bom. Um carro que é todo completo, com preço acessível para todo consumidor da categoria. Localizada em Jacarei, em São Paulo, a Cherry pretende produzir 50 mil veículos por ano. Mas isso por enquanto, pois a marca espera triplicar esse número até 2018. O primeiro automóvel produzido foi o Seller, nas versões Hatch e Sedan. Em seguida, no segundo trimestre deste ano, começa a ser fabricada a nova versão do QQ, apresentada no Salão de São Paulo. Em 2016, será a vez de um utilitário esportivo que substituirá o Tiggo. A linha de produção do Seller vai ser agora para abril, entendeu? Em abril, a gente vai ter o Seller brasileiro, que é produzido no Brasil, vai começar a ser distribuído no Brasil todo. E no caso do QQ, a gente tem também essa previsão de abril, março-abril, mas ainda vai ser o importado, ainda vai ser um carro fabricado na China ou no Uruguai, mas logo no final do ano, vai começar a ser fabricado também no Brasil. Quem também apostou no Brasil em 2014 foi a Jaguar Land Rover. A fábrica será em Tatiaia, no Rio de Janeiro. Sim, você ouviu bem, será, pois apenas a Pedra Fundamental foi inaugurada no ano passado. A produção está prevista para iniciar no início de 2016. A linha de produção terá capacidade para 24 mil carros por ano. E por enquanto, o único modelo confirmado na planta é o novo SUV Discovery Sport. Quem também ficou para 2016 foi a fábrica da Jaque. O prazo para finalizar a planta em Camaçaria, na Bahia, era para sair no fim de 2014, mas tiveram de aderir os planos. No momento, a terraplanagem foi finalizada e as obras civis serão iniciadas este mês. Para a chegada da Jaque, será investido 1 bilhão de reais. Ao final, espera aumentar a confiança sobre os seus produtos e serviços no país, além de ampliar os pontos de atendimento. Agora são 65 concessionárias. Com a chegada da fábrica, é esperado aumentar o número para próximo de 100. Impressionante! Conheça um colecionador cearense que tem mais de 4.500 miniaturas. Test Drive, uma avaliação completa da nova picape Saveiro. Não sai daí que eu volto acelerado!